Está esquentando, né? Quanto mais chega perto do campeonato mundial, mais a gente fica de olho nos atletas, porque o Brasil vai tentar uma classificação no campeonato mundial da China em outubro, então a gente tem que acompanhar essa galera aí muito de perto, hein? Casimir Schmidt, da Holanda. O primeiro competidor na prova de solo começou fazendo uma acrobacia fora da diagonal e agora ele faz uma sequência de piruetas sem exercícios básicos antes e volta com um duplo twist grupado com meia volta. Ele tem até 70 segundos para finalizar a apresentação. Movimentos de equilíbrio e força, tem que marcar aí dois segundos. A parte coreográfica. Os homens também fazem coreografia um pouco diferente das mulheres. Aí uma dupla, pirueta e meia, seguida de mais uma pirueta e meia. Uma descansadinha ali no final. E uma tripla, pirueta cravada. Bonita série, uma série que a gente chama Sem Erros Graves de Execução. E aí E aí E aí